Atenção você, meu amigo, você que gosta de carro da Toyota, você gosta de Hilux, SW4, meu amigo, aproveita e dá uma passadinha aqui na Araçagi Veículos, eles são especialistas, só vende Toyota, Hilux e SW4, com os melhores preços do Maranhão. Aqui você encontra SW4 a partir de 2010, Hilux a partir de 2012. Gente, preço espetacular para você, você pode escolher qual dos carros você quer aqui, pode escolher qualquer um e venha fazer um ótimo negócio aqui na Araçagi Veículos. Aqui comigo, João, tudo bem, João? Beleza? Beleza. O João aqui é vendedor, é o cara que resolve tudo aqui para você, olha. Aqui nós temos essa Hilux branca, superbrutada. Que ano que é essa Hilux, João? 2016 e 2017. Ela é completinha, né? Completa, é SRV, 4x4, controle de estabilidade, já está com a enroda da SRX. Sim, preço dela? 155. Dá para fazer um preço legal? A gente faz um preço melhor, faz 150. 150, mas vem aqui dar uma choradinha, conversa com o Adriano, conversa com o João, faz o melhor preço do Brasil para você. Tem mais carro. Vamos ver outro carro aqui. Essa é a... A 2016, SRV, 4x4, completa. Quanto, João? Ela é 150, a gente faz 145 na promoção. 145 na promoção, vem aqui dar uma choradinha, conversa. Olha, você também pode pedir o seu carro novo, pode ser SW4 Hilux, vem aqui, vem direto da fábrica para você, através da Araçagi Veículos, está certo? Pode vir aqui, inclusive se você tem o seu carro, SW4 Hilux e quer vender, pode trazer também que o João compra, né, João? Compra. Compra na hora. Compra na hora. Paga também um ótimo preço, tá? E se você quer comprar esse carro, mas tem o seu carro de casa para fazer a troca, pode trazer qualquer carro, né, João? A gente recebe. Qualquer carro na troca. Então aproveita, Araçagi Veículos, especialista em Hilux e SW4 para você. Aqui na Avenida do Araçagi, sem número, telefone aqui, João. É 88835538. É Araçagi Veículos, especialista em Hilux e SW4 para você. Vem!